Tira pra identificar a Disneylândia, a Disney World, vem pra cá, o Leão! Ele vem, deixa-te assustar, ele vem, deixa-te assustar! Ele vem aqui, o teu amado, fiquei soltando, te assustou, não querendo falar, nem poder de mim, esse bicho, o que é o que é que é? A mim, não querendo falar, mas tudo bem, não querendo falar, Vem lá! Depois de nascido, o nosso filho é o mesmo, divertir da vida, e pra piorar, inventou o direito do pai do funk. Essa táchando muito bem O que é isso? 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 O que é isso?